Hoje vamos de pão pizza. Você vai pegar 6 fatias de pão, aí vai fazer, eu unto uma forma com azeite ou óleo ou margarina, eu untei com azeite, aí você bota 3 inteiras numa forma média, numa assadeira média. Seis pão de forma, três inteiros e o resto você corta no meio para poder fazer aqui o lado, porque não cabe inteiro, a minha não cabe não, mas se a sua couver são os seis inteiros, aí você mistura cremetiz ou uma vasilha, você mistura cremetiz ou requeijão e mistura com um sachê de molho de tomate, eu uso molho de tomate sem açúcar e sem conservante, que é o fujini, eu uso ele, aí você vai e passa em cima do pano, aí depois você faz uma camada de queijo, você bota aqui ó, camada de queijo mussarela, você bota a camada de queijo mussarela, o molho você tempera como quiser, eu botei só um pouquinho de pimenta de cominho, mas você tempera do jeito que quiser e botei também uma solinha de coentro, aí você vai, bota assim ó, duas tiras de queijo inteira e corta as outras para poder, corta uma para poder fazer o lado, tira a casta do pão, você vai pegar ó, esse ladinho aqui, tem o lado do pão, esse lado aqui ó, marronzinho, você vai cortar ele, não precisa tirar todo não, só a partinha marrom, aqui ó, pronto, ó, fica assim ó, sem a parte marrom, porque senão fica dura a casa, aí você corta todos, peraí, eu vou cortar todos aqui, aqui, aqui chama pão pizza de pão de forma, você pode fazer ou com pão de forma comum ou com pão de forma integral, eu faço integral, mas não tem, eu vou fazer com isso aqui mesmo, se for para pessoas que não pode comer desse pão, faz com pão integral, aqui você corta as partes marrom, pronto, isso aqui você descarta, aí você pega, botou o queijo, agora você vem com o presunto, você pega o presunto, também, bota em cima do queijo, se não tiver presunto, pode ser mortandela defumada, os dois servem, pronto, você vem com o presunto, e vai botando as camadas, do mesmo tanto que de queijo que você boteu, você bota o presunto, você sempre vai dando uma coisadinha aqui no meio, ó, um espacinho, que é para quando você for cortar, ficar mais fácil de cortar, não ficar ruim de cortar, porque quando derreta o queijo, aí fica ruim, mas aí você bota assim, ó, um pouquinho separadinho, entendeu, assim ó, separadinho, que embaixo fica separado, você vai montando, é tipo se fosse uma lasanha, mas não é, pão pizza, de pão de forno, aí ó, tá vendo, mais seis aqui em cima, aí como não tem muito, eu vou fazer isso, divido no meio, porque aqui não tem como botar uma inteira, se não não cabe, aí eu boto no meio, ó, tá vendo, pronto, agora nós vamos fazer sabe o que? a parte de cima, ó, vamos botar o resto do molho, e leva no forno por 15 minutos, a 180 graus, 15 não, 10, dependendo do forno, eu levo meu a 10, porque meu forno é bom, mas dependendo do forno, de 10 a 15 minutos, se você ver que já tá bom, porque se você não tirar logo, queima, embaixo, aí você faz isso, aí agora eu coloco mais queijo em cima, pronto, mais queijo, aí se você quiser, você bota um oréganozinho em cima, eu não vou botar porque meu filho não gosta muito, aí eu faço isso, pronto, aqui ó, pronto, agora eu vou levar ao forno, agora eu vou levar ao forno, daqui a 15 minutos eu mostro de novo como ficou, o molho você só vai botar um pouquinho de quente e um pouquinho de cominho, se você quiser, se não quiser também, nem preciso não, tá bom, ó, agora vai ao forno, então, 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 Obrigado.